Eita! Eu bem, não adianta te esconder Ou te entregas por inteiro Ou vais-me perder Eu quero mais, mais, mais Mais, mais, mais Quero mais amor Eu quero mais, mais, mais Mais, mais, mais Quero mais amor Eu quero mais, mais, mais Mais, mais, mais Quero mais amor Eu quero mais, 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 mais Quero mais amor Quero mais que um convite, quero mais que um olhar Quero mais ternura e contigo sonhar Quero mais que um olá, quero mais que um sorriso Quero mais amor, é isso que eu preciso Por isso, meu bem, não adianta esconder Ou te entregas por inteiro ou vais me perder Eu quero mais, 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 mais Quero mais amor Eu quero mais, 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 mais Quero mais amor Eu quero mais, 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 mais Quero mais, 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 mais Quero mais amor Eu quero mais, 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 mais Quero mais, 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 mais Quero 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 mais, 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 mais Eu quero mais, 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 mais Quero mais, 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 mais Quero mais, 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 mais Quero mais, 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 mais Quero mais, 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 mais Quero mais, 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 mais